Sai, sai, sai da minha pele Sai, sai, sai da minha pele Você me fez ver que meu erro não teve o bem pra mim Deve me curtir, sei lá, ou só vou na minha pele O Renan, o Renan Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy Eu sou a Edilane Esse é o albergue especial E hoje nós vamos falar sobre a Virada Cultural 2019 A Virada Cultural, como a gente já falou no vídeo do albergue especial do Virada Cultural do ano passado É um evento muito plural e muito bacana que acontece todos os anos aqui em São Paulo E o legal desse ano é que teve público recorde E também recorde em atrações Foram mais de 1.200 atrações por todo o território de São Paulo E um público de aproximadamente 5 milhões de pessoas Isso é uma coisa muito importante Porque a rua é feita para o público Não só para os carros Isso nosso ex-prefeito deixou muito claro Apesar da Virada Cultural não ter sido idealizada pelo prefeito Fernando Haddad Ela ficou muito melhor depois de sua gestão Lógico, a gente teve aquele ano fatídico do Dória O primeiro ano do Dória Quando ele quis descentralizar tudo E levou Daniela Mercurei lá pra Interlargos Levou Alcione lá pro Parque do Carmo E não teve público nenhum Foi uma droga, tanto que ele corrigiu no ano seguinte E a partir de então a gente teve boas viradas culturais E pelo jeito o Bruno Carlos está no mesmo espírito do Haddad Porque ele quer que o evento cultural seja cada vez maior Entrando até no livro dos recordes Então a boa notícia pra gente Enquanto eles competem pra ver quem faz a virada cultural maior Quem ganha é a gente, né? Então vamos falar do que nós vimos neste ano Este ano a gente viu menos coisas do que o ano passado No ano passado a gente ficou pulando de galho em galho Neste ano a gente conseguiu ver espetáculos completos Então esse ano a gente viu Antigo da Condreia Beltrão Lá no Teatro Municipal E foi uma coisa É impressionante você ver um texto grego E montado num homólogo Quando você pensa nisso e fala Não, não vai dar certo Eu vou dormir É, tipo, ai que sono E não A Condreia Beltrão realmente dá uma aula pra gente Falando de uma forma totalmente envolvente Que não deixa realmente esse cansaço Que aí a gente fica preocupado de ter E não ter esse cansaço Estar no Teatro Municipal é sempre um espetáculo à parte Porque acredito que nas demais cidades também do Brasil Onde tem os teatros municipais Ele é bonito Ele remete a um período colorial Ele é decorado com ouro Enfim, a arquitetura dele é toda única É maravilhoso Imagine só você sendo um ator Ou uma atriz, no caso da Andrea Beltrão Você estar num teatro municipal lotado E você fazer um monólogo dessa grandiosidade Com essa preciosidade que é o texto de Antígona Ela não só falou de Antígona Ela falou de Édipo Ela falou de vários outros personagens Que antecederam essa personagem tão importante Que é a Antígona Além de ter diversas atividades culturais Também tem uma variedade gastronômica do mundo Então você consegue se alimentar com diversos cardápios diferentes A nossa opção foi comida mexicana Que estava ali do lado do teatro municipal Que por sinal, eles fizeram uma coisa muito interessante Como uma forma de praça de alimentação mesmo Com os food trucks ali Onde tinha muitas pessoas trabalhando na limpeza do espaço Então toda hora a gente via a gente recolhendo lixo A gente varrendo a escadaria do municipal Então teve sempre um ambiente muito agradável de limpeza E no evento desse ano da Virada Cultural A gente teve essa praça de alimentação Espalhada por vários lugares da cidade de São Paulo E cada espaço de alimentação Era destinado a uma coisa Onde a gente ficou era mais voltado pro food truck mesmo Lá no Vale do Anengabaú Tinha mais barraquinha Então tinha pastel, tinha comida de feira de São Paulo E na Praça da República A gente tinha mais, aí sim A variedade de pratos mundiais Então tinha diversos chefes renomados Tinha comida peruana, comida francesa Comida mexicana e por aí vai Ali na região da República A gente sentiu uma falta de lixeiras Tanto que teve um momento que a gente teve que ir pro metrô Jogar o lixo, o nosso lixo Porque faltou E isso foi uma crítica generalizada pelo grande público Porque realmente faltou Tanto que depois do evento Teve muito lixo espalhado Infelizmente não é porque o público não gosta de jogar o lixo no lixo É porque faltou realmente lixeira nesses outros lugares Então depois a gente foi assistir o ofertório Do Caetano e seus filhos maravilhosos E a gente chegou lá e adivinha Quase não conseguimos vê-lo De tanta gente que tinha Uma coisa negativa do palco do Anengabaú Era o som O som ele ficou muito voltado pra quem estava exatamente na linha do palco Quem estava um pouquinho nas laterais já distorcia bastante E quem estava muito nas laterais quase não ouvia Ainda no vale do Anengabaú um pouco mais afastado Tinha um palco de música eletrônica Com diversos DJs e diversas performances Então tinham performances circenses Tinha performance drag queens E foi bem interessante o momento que a gente ficou ali Deu pra curtir bastante Dali a gente salpicou e pulou pro palco de jazz Instrumental Que ficava ali no quarto do colégio Todo mundo sentadinho Ouvindo um bom som Um jazz tocado ao vivo Muito bacana Dali a gente foi andando A gente, eu e a Nenê A gente prefere ir andando para os lugares Você pode também pegar uma condução O metrô funcionou 24 horas Que ficou aí bem bacana pra todo mundo Mas a gente foi andando até o palco rock Que ficou ali na Rio Branco A gente ouviu também o Scalene Que é uma banda alternativa muito bacana de rock Ouvimos também uns 15 a 20 minutos ali Que a gente pegou só o finzinho do show Mas ainda assim foi muito bacana E depois a gente conseguiu pegar o finalzinho Do cortejo do bloco Casa Comigo Teve aí essa lembrança Esse saudosismo do carnaval Que já bate uma saudade, né? Da gente do carnaval Então a gente conseguiu aproveitar um pouquinho Também na mirada cultural Então nós já estávamos ali no final da consolação Pegamos o metrô Fomos pra casa E dia seguinte teve mais O show mais esperado por mim Nesta virada cultural O incrível que pareça Foi da Anitta Ai, mira Come to Brazil A Nenê E aí Como eu não queria deixar de ver E eu já tinha passado o perrengue de ver O Caetano do dia anterior Falei pra Nenê Vamos acordar cedo E vamos madrugar lá E não vamos arredar o pé Até ela aparecer Então a gente chegou 10h30 lá O show começava ao meio dia E ficamos num lugar super estratégico E fizemos várias amizades também O que foi muito legal É legal na mirada cultural Que está todo mundo Tão no mesmo espírito Que você tem Vai sozinho Vai se divertir Porque você vai conhecer gente Porque é muita gente diferente Muita gente querendo curtir E todo mundo na mesma vibe De aproveitar De paz É muito gostoso Então a gente assistiu a Anitta Que foi uma sensação Uma emoção incrível Ver aquela artista Tão completinha Tão plural E tão perfeitinha Cantando e rebolando Naquela bunda Como ela fala Foi perfeito de ver Porque eu sempre assisto Pelos stories Eu fico lá Assistindo os stories Da Dona Anitta Ai de repente Vê ela ali Deu vontade até de chorar Só foi vontade Só foi vontade Bom Eu não tenho todo esse amor Por Anitta Mas realmente O show dela É impressionante Ela é uma artista completa Sim Entre todos os bailarinos Ela se destaca mesmo E parece que a bunda dela Tem vida Foi muito legal A gente vê uma artista Que é internacional Uma das maiores artistas Se não a maior artista Da atualidade Apresentar-se pra gente Nesse festival Que é muito bonito E tão característico Daqui da nossa cidade E no show da Ana Vitória Surpreendeu O número De pessoas Era realmente Um mar de gente Assistindo E já surpreendeu Porque no show da Anitta Teve um número De 200 mil pessoas E a gente pensa Bom É Anitta Ninguém vai superar isso Não Realmente a Ana Vitória Superou E o show dela Foi único Foi realmente Elas com aquele carisma todo Gente de todos os estilos Gente com uma cara de roqueira Curtindo assim Fofíssimos assim Então teve gente mais velha Teve gente nova Teve criança Todos os estilos de gente Tudo curtindo a Ana Vitória E vale ressaltar Pro pessoal que frequenta Pessoal que não frequenta Pessoal que vai em show Pessoal que não vai em show Nunca Sob nenhuma hipótese Use guarda-chuva num show Não faz sentido Não faz sentido gente Você tira a visão De todo mundo que tá atrás E é muita falta de empatia Isso Todo mundo que tá ali Tá tão querendo ver Quanto você Então a gente já tem que Uma limitação De tamanho ali Imagina Você tem um guarda-chuva Vão assim aberto na tua cara É muita falta de empatia Sim Tive a ser que nem na escola E por ordem de tamanho É Porque Onde a gente ficou O guarda-chuva não atrapalharia Mas eu tô falando Mais pra quem tava Mais no meião mesmo Então fica a dica aí Até mesmo pela segurança Que guarda-chuva No meio de uma multidão É perigoso Então Usa a capa de chuva Pra se proteger da chuva A chuva nem durou muito Ainda bem Porque logo que A Ana Vitória chegou Ela trouxe o sol pra gente É E aí a gente curtiu Sem chuva Como nós somos duas Que temos um gosto Muito parecido A nossa mãe Só nos acompanhou ali Na parte do municipal E depois ela sozinha Com uma boa paulistana Que não é inclusive Paraibana Emancipada paulistana Ela foi assistir Zélia Duncan Com T.T. Espílula E adorou o show No dia seguinte Ela tentou assistir O Grande Encontro Com a Barra Mar E falou que estava Impossível de chegar Próximo ao palco Ela assistiu E foi assistir uma ópera Que ela ficou encantada E ainda derramou Algumas lágrimas E ainda temos Outra correspondente Vamos dizer assim Que foi curtir o rap Que é o nosso amigo Danilo Ele foi curtir Os palcos de rap E ele disse Que todas as atrações De rap Que ele assistiu No dia de domingo A partir do meio dia Foram ótimas Todas estavam Incrivelmente cheias Então quem curte rap Aproveitou bastante Ali no palco São João E para as pessoas Que não gostam Da região central Ou que realmente Não tem o hábito de ir A periferia E outros bairros Teve atração A valer ali Então uma paulista Teve atrações Em todos os lugares Fechados Todos os sesques Tiveram atrações Posição Tudo acontecendo 24 horas Ali no espaço Japan House Teve uma atração Muito interessante Que foi o cinema Sal aberto Quem foi assistiu Animação japonesa Sentadinha Numa cadeira de praia Ao ar livre Uma coisa que realmente Não dá pra fazer Qualquer dia em São Paulo Só numa virada cultural Além dessas atrações O que marcou Em grande público Foi a Priscila Alcântara Que estreou O palco gospel Primeiro ano Que a virada cultural Tem um palco Especificamente Para esse público E teve recorde De público ali Pela região Ali da Sé Ela cantou a música Que ganhou o Oscar É a música Da Lady Gaga E a Chalonau O outro público Que também foi muito sucesso Foi o palco da diversidade Que teve Nas 4 horas da manhã Também muita gente Às 4 da manhã Acordada Para ver Pablo Vittar Que teve tanta gente Que estava sendo Amassada na grade Porque queria estar Bem pertinho Do ícone O outro palco Que também teve Um público expressivo Foi do Crioulo Com também aproximadamente 200 mil pessoas É E esses dois palcos Tanto Pablo Vittar Quanto do Crioulo Teve aqui a crítica De tipo Por que fazer Num palco tão pequeno A questão não é Que o palco é pequeno É que ficou pequeno Mediante a tanta gente Isso porque O público Surpreendeu a todos Então é isso Quanto mais gente Aproveitando Melhor pra gente E aí nosso dinheiro Voltando Nossos impostos Os impostos Que a gente paga Teve até uma hora Que uma das moças Falou com a Neném Ah mas isso Eu achei interessante A Anitta Se apresentar de graça Pera lá De graça ela não foi Ela foi paga Muito bem paga Nos nossos impostos A gente que estava Assistindo de graça É um retorno E é isso que é interessante A gente pensar Que todas essas leis De incentivo Que falam Ah me tirou do imposto Foi isso e aquilo Não é que tirou Ele está nos retornando É um imposto Que a gente paga Que está voltando pra gente Em forma de arte e cultura E faltou dizer Que teve a mostra de teatro Em diversos teatros Teve apresentações gratuitas A cultura é completamente plural Não é só o que você gosta Que é cultura Ou o que você deixa de gostar Não é cultura É cultura gente Nasceu daqui É nosso Nos pertence É cultura Tudo que é manifestação Artística Espontânea Que foi gerada De alguma forma Aqui dentro Ou lá fora É cultura nossa Ou dos outros Cultura é cultura Não é só porque você gosta Deixa de gostar Que deixa de ser Então é isso pessoal Eu acho que No outro vídeo A gente também estava Muito empolgada Com o que a gente assistiu E a gente desde o começo A gente resistiu A gente foi Apesar de todo mundo Falar mal A gente foi dando Os testemunhos Do quanto era bom Do quanto era bacana E a partir daí Um monte de gente Começou a ir Inclusive Da nossa turma Então é isso É pra todos os estilos Pra todo mundo Pra que ninguém Fique em casa realmente Quem queria fugir da chuva Também tinha os lugares Fechados pra curtir E teatros de graça Como a gente sempre fala Que teatro é pra todo mundo Então teve aí a chance De quem nunca foi pro teatro Ir pro teatro dessa vez E muita cultura Pra todos os lugares É o que a gente ama É pra isso que existe Esse canal Então aproveitem Sempre que tiver Eventos gratuitos Então é isso pessoal Muito obrigada Por ter nos assistido até aqui Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Curte o vídeo E compartilha pra todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo Arrobaalberg72 Tchau Tchau